Eu sou elevador, eu sou elevador Me dá arrepio, já não sei mais se é de frio ou de calor A porta abriu, a dúvida fugiu Pra sempre enfim eu fui sua queixa e você Eu mandaria água, água, água Pra sempre enfim eu fui sua queixa e você Eu mandaria água e clima de ano novo E clima de Brasil tropical, verão E o carnaval chegando Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo Eu estou aqui No Brasil Agora quem sabe, canta comigo, vai Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Como é que é? Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui Gente Olho pro céu e vejo uma nuvem branca que vai passando Eu olho na terra e vejo uma multidão que vai caminhando Como é essa nuvem branca, essa gente não sabe aonde vai E quem poderá dizer o caminho certo é você, meu pai Cante comigo Jesus Cristo